Se agiganta o goleiro Cássio. E lá vem o time do Al-Ali, outra vez, e se fecha o Corinthians. Se fecha, espera um contra-ataca, na saída perigosa! Na rede, pelo lado de fora. Casa grande, na hora do Corinthians, dá uma virada no jogo. Tá aceitando passivamente o domínio por parte do Al-Ali. 4x4, aí vem cruzamento, vem bola pra área! O Cássio faz milagre! Fez milagre porque a defesa bobeou! O chute foi a queimar roupa e o Cássio fez milagre! Número 24, o Cahill. Lançamento, ele é perigoso, do Lys Cássio de novo! Se agiganta o goleiro Cássio! A primeira, achou o Moussio do outro lado. Bateu pro gol, Cássio! Gigante, Cássio no gol! Subiu bem, Chigão fez o corte de cabeça, bombe o Cássio de novo! O mata-lo! Olha a enfiada de bola, chegou o Chelsea, sai o Cássio de novo! Martínez, ainda não foi! Bola pra área! Cássio é o nome dele! Fim de pincel! Fim de pincel! Ele é o nome dele! Fim de pincel! Fim de pincel! Fim de pincel! Fim de pincel! Legenda Adriana Zanotto